Para todo o planeta CSI, www.lider87fm.com.br Cultura Municipal aqui da cidade de Laje realizou durante esta semana a primeira feira cultural literária do município. O evento organizado pela Secretaria Municipal de Educação. A secretária de Educação, Arina Moraes Lopes, fala sobre esse evento aqui na cidade. A importância é justamente de formar novos leitores, é de incentivar a leitura, é de criar o hábito de ler, como uma rotina diária para eles. Porque a gente sabe que a leitura é a porta aberta para o desenvolvimento cognitivo. A leitura faz a gente desenvolver pensamento, faz a gente desenvolver raciocínio, enriquece o vocabulário, enfim, ela é muito importante. E ela precisa ser praticada diariamente. Então, esse projeto, na verdade, foi mais para servir de incentivo, mas isso já é uma prática da sala de aula. E aqui, finalizando o projeto, a gente vê esse espetáculo, né? Iniciando pela Fafara, onde eu agradeço a participação e parabéns. E todas as escolas que estão aqui presentes, e as que ainda vão apresentar. Professora, a participação hoje das escolas, todas as escolas se fizeram presentes, professora? Sim. A gente fez um cronograma de apresentação, até porque o ginásio, ele não comportaria todas de vez. Mas todas as escolas do município vão participar. Porque a gente não entende a educação como sede, a gente entende a educação como a rede municipal, que envolve toda a zona rural. Então, a gente tem escola do quilombo, tem escola do Rio de Areia, da Água Verdeira, enfim, de todas as regiões que pertence ao município de Laje. Bom, qual a avaliação que a senhora faz dessa abertura com a participação também dos alunos na arquibancada aqui do ginásio? Eu acho que foi perfeita, né? Todos estão de parabéns, desde as equipes técnicas, as escolas, os nossos alunos, que eles estão realmente envolvidos com as apresentações, todas as apresentações que já foram feitas aqui estão lindas. A gente tem que avaliar realmente o grau da idade, então tem que analisar direitinho, mas todas foram perfeitas, então estão todos de parabéns. Eu realmente só tenho a agradecer aqui. Esse projeto foi pensado com muito carinho para incentivar todos os alunos à prática da leitura. Então, é a nossa primeira feira cultural literária que traz como tema uma viagem ao mundo da leitura para proporcionar esses momentos aqui no ginásio de esporte, de incentivo, mais uma vez, a leitura, não só os alunos, como a comunidade. Como aqui a administração municipal abraçou esse projeto da professora Patrícia? Eu tive todo o apoio da prefeitura, da nossa secretária de educação, a professora Arina, toda a equipe da escola, diretores, professores, coordenadores. E é isso aí que você está vendo, né? Um evento muito bonito, alegre, com a participação de todos. Hoje, com o advento da internet, professora, mesmo assim não pode desestimular a questão da leitura do livro de papel. Com certeza. Mesmo com a internet, a importância de manusear o livro, de fazer a leitura, de viajar no mundo imaginário das histórias, isso só faz crescer e fortalecer os nossos conhecimentos. Uma avaliação da senhora em relação às apresentações que já foram feitas aqui hoje. Em relação às apresentações, podemos perceber o incentivo e o trabalho que foi realizado nas escolas. Várias apresentações trouxeram como tema, autores, músicas, apresentações literárias que incentivaram os alunos nesse caminhar. A gente começou, na verdade, esse projeto idealizado desde abril. Então, foi uma caminhada longa dentro das escolas com incentivo à leitura. A gente começou, na verdade, esse projeto idealizada de um dos caminhar. A gente começou. Transcrição e Legendas Pedro Negri